Música Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, Rousse-Secretário-Geral do Parlamento Nacional, atua ao serviço com a responsabilidade, atua à normas, não lei, não regula e a Parlamento Nacional. Muito obrigada pela oportunidade de dar as boas vidas ao Sr. Secretário-Geral, Mestre Edgar Sequeira Martins e o seu adjunto que retorna ao seu trabalho. Destacando a enorme responsabilidade, trabalho e inúmeros desafios que irá nos ajudar, e apoiando na sua paciência na liderança da administração parlamentar e equipa técnica administrativa. No vosso compromisso de honra, que fez, está ali bem dito, fazer cumprir as leis. E o Sr. Bernadreiro Padre também hoje disse que temos que trabalhar com profissionalismo e culturação, e que é dedicar toda a nossa força em prol da população feminunista. E o fato de enganhar o Sr. Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Edgar Sequeira Martins, promete se o serviço com a responsabilidade não é assegura o funcionamento do serviço do Parlamento Nacional. Sim, então eu assisti hoje em tomar a resposta para o Dirigente Fungi e o Secretário do Parlamento Nacional. Secretário-Geral, nome do Secretário-Geral do Arjunto. Então, no serviço do serviço, nós temos que lhe atingir, se o serviço com a responsabilidade, nós temos que lhe atingir, assegura o funcionamento da administração parlamentar, para que ele tenha asistência para o funcionamento. E o funcionamento é um foco. Secretário-Geral Edgar Sequeira Martins, substitui Secretário-Geral Sesante Adelino de Jesus kim, com ocenó a construção do Brasil, com o cenó a construção do Brasil. Em todos os 5 estب todas as rides... O Brasil, o irmão Adelino de Jesus... truthfully na frente,